Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, trazendo conteúdos que possibilitam você a levar sua vida para um novo nível. Mas para isso é importante que você esteja pondo em prática, que você esteja se comportando como um cientista de si mesmo, ou seja, que você experencie, você teste e depois você pode deixar o seu comentário, a sua curtida, porque a forma como você está pondo em prática tudo isso que nós estamos compartilhando aqui, é muito importante a gente saber os seus resultados para que a gente possa aprimorar também o que a gente está fazendo. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje, é o seguinte, a natureza tem uma força criativa admirável. Precisamos superar os medos, receios e inseguranças para desfrutarmos da força da natureza a nosso favor. Que cada um de nós possa invocar os raios naturais, intencionando quanticamente varrer antigos padrões que nos cerceiam a coragem para sermos felizes e livres. Então é muito importante ter essa clareza de como a natureza, ou seja, nós vivemos num universo extremamente inteligente. É um universo que está por trás de toda a criação, de tudo o que se manifesta. Então é uma inteligência extraordinária. E nós somos herdeiros naturais dessa inteligência extraordinária. Estar conectado a elas é fundamental para que a gente crie as melhores condições para que a gente esteja evoluindo sempre se transformando no ser humano cada vez melhor. Só que para isso é muito importante a capacidade de auto-observação, a capacidade de auto-transformação, a capacidade de auto-conhecer-se. Por isso que eu pergunto, quais são os padrões? Quais são os padrões que estão aí repetindo-se na sua vida e que estão fazendo com que sua vida devolta em círculos? Esteja fazendo com que as coisas estejam emperradas, as coisas não fluam, as coisas não sigam o seu ritmo natural. E você se repete, você se queixa, você reclama, no entanto você não percebe que por trás de tudo o que está se manifestando tem algo a ser reestruturado, tem algo a ser redesenhado. É sempre muito importante estar olhando como a natureza, o fluxo natural das coisas. Os taoístas chamam o fluxo do Tao, é o fluxo natural da transformação, o fluxo natural da evolução. Observe se você não está dando volta em círculo dos mesmos pensamentos, das mesmas crenças, nutrindo padrões de desconfiança, padrões de medo, padrões de insegurança que levam você a estar numa situação de estagnação. A natureza nunca para. Observe as marés, observe o movimento da lua em torno da terra, o movimento da terra em torno do sol. É um eterno movimento, ninguém não tem hora para descansar, ninguém está deitado na rede esperando o tempo passar. Então observe esses padrões que se repetem, determine-se a superá-los e determine-se a substituí-los por novos padrões que te levem aonde você realmente quer chegar. Se gostou dessa sacada, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário e lembre-se que em fevereiro nós estaremos lançando a nova turma do nosso curso de um salto quântico na mente e quem sabe você poderá estar conosco participando desta jornada evolutiva. Aguardo você amanhã para mais uma sacada quântica. Tchau, tchau.